Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo, manhã desta terça-feira, já está no ar. Na noite de ontem, dois criminosos assaltaram uma loja de conveniência de um posto de gasolina na zona leste da capital. Uma pessoa ficou ferida. É isso mesmo. Um homem ainda não identificado levou um tiro após tentativa de assalto em um posto de gasolina localizado na avenida Cosme Ferreira, no coroado zona leste da cidade. Dois infratores chegaram no local em um carro supostamente roubado, estacionaram próximo ao posto, chegaram na loja de conveniência, abordaram segurança, levando seu colete e sua arma. Após isso, um cliente que não tinha percebido o assalto estava guardando a carteira no bolso e um dos assaltantes efetuou o disparo. A vítima foi atendida pelo SAMU no local e encaminhada a um hospital da capital. Os dois infratores acabaram fugindo e a polícia investiga o caso. Eu volto com você no estúdio. Na próxima semana, começam os Jogos Olímpicos em Manaus. Por isso, a rota dos ônibus e veículos que trafegam pela Constantino vai ser alterada. A boa notícia é que mais seis linhas de ônibus vão atender o público que vai assistir os Jogos. Durante a coletiva, foram divulgadas as modificações no trânsito nos dias de Jogos. 265 agentes do Manaus Trans devem atuar entre 10 da manhã e 11 da noite. O perímetro vai ser interditado a partir do meio-dia, de forma que a Djalma Batista vai estar recebendo toda a carga da Constantino Nery. Idem, a própria Maripiranga, pelo desvio da Torquata Pajós, que está seguindo em direção ao centro da cidade. Os torcedores terão acesso à Arena da Amazônia quatro horas antes das partidas. Eles poderão chegar ao estádio pela Avenida Pedro Teixeira, para a entrada A, e pela Avenida Constantino Nery, para as entradas B, C e D. Já os idosos e pessoas com deficiência devem estacionar na Assembleia Legislativa. Eles serão levados de ônibus gratuitos para a Arena. 31 ônibus especiais devem sair de seis pontos da cidade, para levar os torcedores direto para a Arena. O valor da passagem é de R$ 3,00, e a expectativa é de que 4 mil pessoas utilizem o serviço. São seis rotas a mais que irão compor nos dias de jogos, são seis rotas especiais. Mas os ônibus que funcionam normalmente na cidade, vai ser a frota normal que vai operar. Com os desvios que serão implementados pelo Manaus Trans, como foi dito. Nenhum ônibus vai acessar Constantino Nery, e os ônibus que vierem da Zona Norte terão que adentrar a Djamal Batista. Já a população que não vai assistir aos jogos e depende do transporte público, teme que haja atrasos e até mesmo falte ônibus. Vai ter que tirar o ônibus de algum lugar para fazer essa linha. Aí o resto da população vai ser prejudicada, eu creio. Muita gente trabalha, precisa de ônibus, nos horários principalmente. Além das partidas de futebol, os live sites devem agitar o público durante as Olimpíadas. Eles são do mesmo molde que o FanFest, realizado durante os jogos da Copa do Mundo na Praia da Ponta Negra. Ainda não foi definido se o Brasil, Brasil e Colômbia vão mesmo jogar em Manaus. Ontem, uma audiência discutiu o assunto. Bilheteria fechada, vendas suspensas e torcedor em dúvida. Comentaram que em Brasília, talvez o jogo fosse para lá, porque eles já estão acostumados com esse tipo de jogo. Eu acho que não é bem por aí, não. A CBF decidiu suspender a venda de ingressos, desde que o Ministério Público do Amazonas entrou com uma liminar para que o preço fosse reduzido. O caso foi parar na Justiça e uma audiência de conciliação realizada no Fórum da Capital. O Ministério Público do Estado quer a redução de 60% no valor dos ingressos, que os assentos sejam marcados e que a taxa cobrada na compra pela internet seja revista. Os pedidos foram discutidos ponto a ponto durante a audiência, que durou quase duas horas. Advogados da CBF, representantes do Ministério Público, da Federação Amazonense de Futebol e da Prefeitura participaram. Há coisas que são bem possíveis, eu acho que a numeração dos assentos é possível e há coisas um pouco mais complicadas, que aí não dá para decidir na audiência, que é realmente a redução do ingresso. Porque o preço do ingresso, até onde eu sei, é colocado em razão do custo da operação, custo do jogo. A CBF pediu prazo para discutir o assunto entre os diretores e a juíza deu 48 horas. Em 48 horas vai ter resposta, a gente vai levar o que foi colocado na audiência, tanto pelo Ministério Público e pela CBF, e em 48 horas a gente vai ver como é que isso vai se resolver. Sobre os pontos discutidos, a Confederação comentou apenas um, quanto à marcação dos assentos. A dificuldade que eles sustentam é que a Arena da Amazonas, ela é gerida por um órgão estadual e que esse órgão que seria responsável pela manutenção do Estado e que a informação que chegou até a CBF é que não há essa numeração nas cadeiras. A Confederação Brasileira de Futebol não descartou a possibilidade de levar a partida para Brasília, mas também disse que há interesse de realizar o jogo em Manaus. A CBF tem interesse em manter o jogo aqui? Olha, até então, até sim, lógico. O valor do ingresso cobrado na Arena da Amazônia chega a ser 260% mais caro do que o cobrado em outras arenas que receberam partidas das eliminatórias, como é o caso do estádio Castelão e Fortaleza. Isso foi constatado em um levantamento realizado pelo Ministério Público. Se houver alguma transferência, há um prejuízo, há um prejuízo social para o consumidor, para quem já comprou o ingresso, para quem tem a expectativa de vir para cá, de se alojar aqui. Então, isso tudo vai representar um dano social que nós vamos ter que buscar reparação. O pedido de redução baixaria o ingresso mais barato, vendido a R$ 126,00 para R$ 75,00. Uma nova audiência foi marcada para quarta-feira. E no esporte, o time do Nacional iniciou a preparação para o amazonense. De novo técnico, o Leão da Vila tenta o bicampeonato. O Nacional busca retomar o caminho das vitórias sob o novo comando de Alain George. Ele chegou ao clube no fim do ano passado e era auxiliar técnico. Três jogadores já saíram do elenco. O meia Álvaro, o lateral Radar e o zagueiro Roberto Dias. O foco do time é conquistar o campeonato amazonense e, para isso, eles já iniciaram os treinamentos. Mais ou menos 60% a 70% desse grupo vai permanecer. Onde nós conhecemos bem, onde nós estamos com esse grupo há oito meses. Então, nós conhecemos características de jogador, a conduta de cada um. E isso que nós vamos colocar em prática. Depois de uma semana de folga, o pensamento dos jogadores é no adversário de estreia, o Rio Negro. Pensar no futuro, né? Acho que o professor Alain já deu uma palestra muito boa, onde colocou o que ele quer, né? Ser pensamento positivo, sempre buscando lá, já falando em título, falando em fazer um campeonato muito bom. É isso daí. Eu acho que jogadores que permanecer têm que se focar e fazer um bom campeonato, resgatar a confiança do torcedor. Isso que é importante. E apesar das recentes eliminações, o time sabe da importância do estadual. Por isso, os atletas contam com o apoio da torcida. Tem uma amazonense ainda, que a gente vai tentar reverter essa situação, né? Chamar novamente o torcedor para o estádio, chamar a torcida, que a gente também precisa do apoio da torcida. E olha, o tradicional barriga preta também vem com um novo treinador. O time do Rio Negro aposta na experiência do ex-atacante Dodô para voltar ao topo do amazonense. Há menos de um mês para o início do Barezão 2016, o Rio Negro treina forte. O adversário de estreia é um velho conhecido, o Nacional. O galo da Praça da Saudade não conquista um título há 14 anos. Dessa vez, as coisas parecem que vão ser diferentes. Essa questão de ser campeão é resultado de um trabalho, né? Mas nós temos equipe em condições, né? Essa equipe, ela será incrementada com alguns jogadores locais, né? Pela própria proposta de trabalho do grupo. Mas o importante é que o Atlético Neu Clube vai disputar bem o campeonato amazonense esse ano. No comando da equipe, o ex-atacante Dodô, conhecido também como o artilheiro dos gols bonitos. Já passou por grandes clubes do futebol brasileiro, como o Fluminense, São Paulo, Santos e Botafogo. A gente encontrou um cenário que tem que ser muito melhorado. Então a gente tem que ir devagarzinho, mas colocando as nossas ideias, a nossa forma de trabalhar, dando algumas dicas para que as coisas possam acontecer mais rápidas e, consequentemente, a gente poder fazer um trabalho bem feito. É, mas Dodô não é a única novidade por aqui. Mais 15 reforços devem completar o elenco. Oito já tiveram os nomes divulgados. São eles. Éder Felipe, lateral direito do São Bento. Paulo César, lateral esquerdo do Arassatuba. Carlos, volante, também do Arassatuba. Djalma, atacante do Inter de Limeira. Ricardo, zagueiro, veio do São Carlos. O Austin Leite, atacante, veio do Baré. Fabinho Almeida, lateral esquerdo de Caxias. Rian Almeida, também do Baré de Roraima. O Clássico RioNau está programado para o dia 24 de agosto na Arena da Amazônia. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá. Até lá.